Piazada, peças plug and play para S10 Dom Pipe e difusor completo para S10 200CV Aqui em 3 polegadas, até no difusor, para roncar mesmo, piazada, para roncar Aí ó piazada, capa lento e capa menos aqui É o seguinte, essa peça aqui é o Dom Pipe S10 200CV Isso aqui foi produzido por nós Temos aqui ó, a continuação do escapamento até no difusor plug and play A gente manda essa peça completa, se você quiser investir um pouquinho mais Para ser mais fácil na hora da instalação Dom Pipe com difusor, tudo no kit completo Acompanha controle remoto e instalação elétrica Agora eu quero dizer para vocês o que é Dom Pipe Muita gente pergunta, todo dia tem perguntas sobre o que é Dom Pipe Dom Pipe nada mais é que um tubo que substitui o catalisador Carro, caminhonete, todos os carros e caminhonetes tem catalisador Que é para ele tratar a fumaça, fazer o tratamento para não poluir Aí o catalisador é essa peça aqui ó Aqui dentro ele tem uma cerâmica, ele tem um mineral que filtra a fumaça E esse mineral segura o barulho, ele segura o som do carro Então o Dom Pipe é uma peça que não tem esse mineral aqui, entendeu? Não tem a cerâmica, não tem o filtro Por isso que quando você põe Dom Pipe o som do carro fica bem mais forte Então Dom Pipe é uma peça que substitui o catalisador Pode ser de inótex ou de ferro comum, depende do teu bolso Entendeu? É isso aí E aí E aí E aí